E aí, galera, sejam bem-vindos, então, à quinta Batalha dos Remakes. E vocês votaram, porque aqui nesse quadro vocês participam e vocês quem decidem os filmes que vão entrar na Batalha dos Remakes. Se vocês não conhecem esse quadro, é um quadro fixo aqui no canal que acontece todo mês, na segunda, terça-feira de cada mês, temos a Batalha dos Remakes. E essa Batalha dos Remakes funciona da seguinte forma. Nós temos o filme original versus o seu remake. E nisso, temos cinco rounds que eles vão batalhar. E cada vencedor desse round acaba ganhando um ponto. E esses pontos vão acumulando e, no final, o filme que fizer mais pontos vai ganhar essa Batalha dos Remakes. E aqui vocês votaram, vocês decidiram. Então, a Batalha dos Remakes desse vídeo, então, galera, vai ser o Massacre da Serra Eléctrica de 1974 versus o Massacre da Serra Eléctrica de 2003. Eita, que essa Batalha tá extremamente acirrada. Nossa, vai ser bem difícil mesmo essa Batalha, viu, galera? Então, fiquem comigo. Meu nome é Breno Bicardo. Sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora, então, quebrar a quarta parede sobre essa Batalha dos Remakes Massacre da Serra Eléctrica de 1974 versus 2003. Ufa! Vai ser difícil. Round 1 História Por mais que os dois filmes tenham histórias bem parecidas, né? Ali, o que vai diferenciar os dois é justamente como essa história vai ser contada ao longo do filme. Aqui no original de 74, então, nós temos um grupo de jovens que vai até a zona rural, bem no interior do Texas, visitar uma casa familiar antiga, abandonada. E ali, então, no meio do caminho, eles acabam dando carona um cara extremamente estranho que age de maneiras bizarras e depois eles expulsam ele da van. Ali, então, quando eles chegam no seu destino final, acabam se deparando com uma família de sádicos, o Sawyer, junto com o Leatherface e um a um vai morrendo nas mãos do Leatherface até sobreviver à nossa final girl. E aqui, então, o filme de 2003 é a mesma premissa, mas um grupo de jovens vai viajar até um show de rock e no meio do caminho, então, eles acabam encontrando uma mulher estranha no meio da escrada. Eles acabam dando carona para ela e ali no meio de uma coisa bem turbulenta, ela tira a própria vida. E ali, então, eles precisam ligar para o xerife da cidade e acabam descobrindo, então, que esse xerife da cidade está envolvido também numa família de sádicos, os Hewitt. E um a um vai sofrendo vários infortunos pelas mãos próprias do xerife e do Leatherface e ali, então, temos a nossa final girl que acaba sobrevivendo no final. Por mais que as duas histórias sejam bem parecidas, como eu disse para vocês, a maneira como elas encregam é diferente. O filme original de 74, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais cru, ele é muito mais visceral, ele vai lá e simplesmente encrega. Ele te pega pelo inesperado. Coisas que você não espera que vai acontecer, ele acaba te pegando ali pelo inesperado. Agora, o remake de 2003, ele tem muito mais embaranhados, tem muito mais camadas, a história é um pouco mais complexa em relação ao primeiro filme. E ali, então, o filme de 2003, ele te pega mais pela antecipação. Você sabe que aquilo vai dar errado, os personagens também estão entendendo que aquilo realmente vai dar muito errado e ali tem um grande suspense que vai seguindo, te deixa tenso, te deixa na antecipação. Por mais que os dois filmes tenham maneiras distintas de encregar o terror, os dois acabam cumprindo o mesmo objetivo. Um pelo inesperado, pelo choque, e outro pela antecipação, pelo suspense. Então, por mais que os dois tenham essas maneiras distintas de encregar a história, de encregar o terror, para mim, os dois acabam cumprindo o mesmo objetivo, que é causar um desconforto, medo na audiência. Então, os dois acabam encregando exatamente o que eles devem encregar, o que eles querem encregar. Cumprem os seus objetivos. E aqui, então, eu deixo as histórias empatadas. Por mais que elas tenham maneiras distintas de contar essas histórias, acabam encregando o seu objetivo final com grande maescria. Round 2, então, fala sobre os personagens. E nisso, então, nos personagens, nós temos as nossas Final Girls. No filme original de 74, nós não sabemos praticamente nada sobre os personagens. São mais contagem de corpos, nós não nos importamos com esses personagens, só conhecemos os nomes desses personagens depois de mais de meia hora de filme. Principalmente, na nossa Final Girl, a Sally, a gente descobre o nome dela mais lá pra frente, né? O personagem que mais aparece e que mais vemos um pouco a sua personalidade é o Franklin, que é extremamente irritante, né? E aqui, então, você não cria nenhum laços emocionais com esses personagens. E a Sally, a nossa Final Girl, por exemplo, também nós não criamos muitos laços emocionais com ela. Ela realmente não tem muita personalidade, ela não tem muito o que fazer neste filme, a não ser simplesmente gritar, e 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 gritar. Eu já falei gritar? Exatamente. Chega um momento que ela grita tanto, mas se torna uma coisa também extremamente irritante. Eu sei que isso quer causar na audiência um desconforto, algo que te deixa a gente inquieto, mas chega um momento que você cansa demais disso, você simplesmente vai lá, diminui o volume da sua televisão, que você não aguenta mais ver ela gritando o tempo todo. É até over, over demais. É uma coisa que se prolonga muito. A Sally simplesmente não tem muito o que fazer neste filme, ela é muito mais reativa, ela não tem muito, assim, poder de ação neste filme, né? Ela simplesmente corre, 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 pula da janela, e grita, sem fazer muitas coisas em relação a isso. Então, ela é realmente um personagem bem raso, bem assim, sem muita personalidade mesmo, né, galera? A gente torce por ela porque ela é a final girl, mas, além disso, não sabemos muito mais em relação a esse personagem. Agora, os personagens de 2003 são muito mais desenvolvidos. Nós vemos muito mais a personalidade de cada um deles. Não estou falando que dá para fazer uma tese de mescrado, de doutorado sobre o psicológico desses personagens, mas, pelo menos, nós vemos um pouco mais sobre eles. Já no início do filme, nós já temos o nome desses personagens. Isso é muito importante, galera, porque a gente se identifica com o próximo quando a gente descobre o nome, se torna algo mais íntimo, se torna algo mais próximo da gente quando a gente descobre o nome da pessoa e a gente vai se importando um pouco mais com ela. Aqui, então, desde o início, nós sabemos os nomes desses personagens e aqui passamos mais tempo com eles, né? Passamos mais tempo também como eles vão lidar com essas situações. A gente vê muito melhor a dinâmica de grupo, como cada um pensa, como cada um se comporta e ali a gente tem muito mais aprofundamento desses personagens. E quando a gente passa mais tempo com eles, a gente se importa muito mais com eles e fica com pena do que as coisas vão acontecer com eles no decorrer do filme mesmo, né? E ali, então, cada personagem nesse filme, ele tem um momento de um pouco de destaque, né? Cada um deles tem um destaque no filme, tem algumas cenas bem icônicas nesse filme que eles fazem parte. Então, cada um tem o seu momento de brilhar. Aqui no original, não. Eles são simplesmente para morrer mesmo, aparecem pouco, pronto, acabou, próximo, né? Aqui temos mais tempo para passar com esses personagens. A Erin é muito mais desenvolvida. Como eu disse, sabemos o nome dela já no início do filme. Aqui a gente consegue entender mais o personagem, a gente consegue entender mais a personalidade dela. E aqui ela não é reativa igual a Sally. Ela é mais ativa. Ela tem muito mais poder de ação. Ela faz muito mais. Ela tem muito mais personalidade. Ela tem muito mais voz. Ela tem muito mais força. E aqui ela faz de tudo. Ela luta. Ela até mesmo, né, galera, arranca o braço do Leatherface. Ela até mesmo acropela o xerife no final do filme. Ela simplesmente salva os amigos dela, né? Por mais que seja por um breve período de tempo. Ela aqui tem muito mais o que fazer do que a Sally no filme original. Tem mais tempo de tela. Tem mais tempo para desenvolver. No final, ela consegue se salvar. Consegue matar um dos vilões. Consegue arrancar o braço de um deles. Ainda salva uma criança. E ainda consegue sair daquilo extremamente viva. E ela não precisa de ninguém para fazer isso por ela. Ela faz sozinha. Ela não precisa de um caminhão negro, de um cargo numa picape para salvar ela. Não. Ela vai lá, pega o carro e faz as coisas por conta própria. Então, aqui, ela tem muito mais ação. Tem muito mais poder. E é muito mais desenvolvida do que a própria Sally. Eu gosto muito da Erin, né? E aqui, então, galera, por conta desses, né, desses critérios que eu utilizei aqui para vocês, eu prefiro muito mais os personagens de 2003 por ter mais desenvolvimento, mais personalidade. E a nossa Final Girl tem muito mais o que fazer, além de ficar gritando o filme inteiro. Então, pontinhos aqui para o remake de 2003. Então, no terceiro round, nós temos vilões. Aqui também nós temos a família Sawyer versus a família Hewitt. Completamente diferentes, né? Nos dois, nós temos o Letterface e algumas personalidades ali, né, galera, que tem um no filme e que meio que acaba sendo espelhado nesse filme de 2003. Mas, então, nós temos a família Sawyer do filme de 74. Não sabemos muito sobre a família Sawyer, somente algumas coisas implícitas que vão nos entregando ao decorrer do filme, que a gente pega algumas mensagens e vai montando um pouco na nossa cabeça o que é, de fato, aquela família Sawyer, né? Aqui, a família Sawyer do filme de 74, ela é muito mais contida. Ela é menor. É um núcleo familiar bem menor. Eu estou falando de um filme versus o outro, né, galera? Eu sei que, nas sequências, esse âmbito familiar do Sawyer aumenta mais, mas eu estou falando mais do filme de 74 versus 2003, sem levar em conta as suas sequências, né, filme versus filme. Então, aqui nós temos simplesmente o avô, nós temos também o pai, né, a figura do pai ali, e os dois filhos, o Letterface e o caro negro ali, que é pego no início do filme, né? E aqui, simplesmente, fica mais em relação a eles. Uma das coisas que a gente descobre, então, é que eles acabam matando as pessoas, né? A gente consegue entender um pouco mais pelas mensagens que o filme passa. E ali, né, o pai, ele simplesmente utiliza, né, assim, a carne para fazer o churrasco, né? Que ele tem uma churrascarinha, uma gasolina, enfim, né? Um pôr de gasolina com manchonete, enfim. E ali, então, ele utiliza isso para fazer o seu barbecue, né? O seu churrasco. E ali, eles também utilizam, por exemplo, partes do corpo humano, né? Crânios, ossos, etc. Para poder fazer os seus móveis na casa, né? E ali, isso aqui, obviamente, é extremamente baseado naquele serial killer, né? Dos Estados Unidos, Edgan, que fazia exatamente a mesma coisa, né? E ali, então, nós temos essa parte. Uma das partes mais interessantes do filme é justamente aquela cena do jantar, que é uma cena muito icônica, que todos os filmes da franquia, né, Massacre da Serra Eléctrica, acabam utilizando essa cena do jantar de alguma forma. Salvo alguns filmes, né? O de 2003 não tem, o de 2022 não. Enfim, mas a grande maioria dos filmes da franquia Massacre da Serra Eléctrica tem essa cena do jantar, que é simplesmente bastante icônica. Mas, querendo ou não, galera, eu não vejo o nível de ameaça tão grande, assim, da família Sawyer, não. Tem, tem. Mas, em comparação, não é tão grande, assim, não. Então, o Leatherface, nesse filme de 74, ele parece que tem uma mentalidade mais infantil, né? Ele é meio que abusado, digamos assim, psicologicamente do pai dele pra poder fazer as coisas que ele faz, por exemplo. Talvez ele não goste tanto de fazer, mas ele faz justamente pra poder agradar o próprio pai. E aqui, então, a gente vê um lado um pouco mais humanizado do Leatherface, né? Agora, no filme de 2003, o núcleo familiar Hewitt é muito maior do que no filme de 74, né? Aqui, a gente tem muitos membros da família. Nós temos o avô, que também tem um nível de ameaça, né? Tem uma participação muito mais ativa nesse filme. Ele até meio que vai manipulando as situações pra simplesmente chamar o Leatherface pra poder atacar os jovens. Então, você já fica meio assim, caramba, tem alguma coisa realmente estranha. Nós temos também o próprio xerife Hoyt, né? Que seria uma figura da lei. E ali, então, você teria que confiar nessa figura da lei pra poder te ajudar, pra poder te salvar. Eles estão simplesmente numa situação desconhecida, isolados, sem nenhum tipo de comunicação. Década de 70, né, galera? Sem nenhum tipo de comunicação. E ali, a única figura da lei que eles poderiam contar pra salvá-los e tiraram dessa situação insegura, simplesmente também é um grande vilão desse filme. E ali, o xerife Hoyt também tem outras cenas extremamente espetaculares. Ele também causa um grande reinado de terror, né? Até mesmo começa a ofuscar um pouquinho o próprio Leatherface ali, etc. Mas também ele traz o seu próprio reinado de terror. Aquela cena, né, simplesmente que ele faz o personagem simular a mulher, né, caroneira ali, né, que tirou a própria vida. E ali faz com que ele se sente no mesmo lugar que ela, coloca a arma na boca. Ele simplesmente causa um grande, mas um grande terror nos personagens. Ali, então, nós temos mais a ameaça dos vilões. A ameaça é muito maior. Nós temos, então, outras duas moleques que moram no trailer. Nós temos a avó também, né, nessa questão toda. Então, assim, como o núcleo familiar da família Hewitt é muito maior, você simplesmente não se sente seguro de forma nenhuma. Se você vai na casa de alguém ali, você nunca vai saber se é realmente um membro da família Hewitt ou se é realmente uma pessoa que vai te ajudar. Então, você fica realmente ali sem saber o que fazer. Você não tem pra onde fugir. Quando a Erin bate no trailer, né, pra poder pedir ajuda, as duas moleques que moram lá fazem parte da família Hewitt. Então, você fala, gente, ela vai ser salva ou é mais um membro da família? E a todo momento que a Erin pede ajuda no filme, em alguns momentos, né, você sempre se pergunta em relação a isso. Eu te deixo realmente muito mais, assim, amegrontado. Fala, gente, não tem como sair dessa de forma nenhuma. Como ela vai sair dessa, né? Você sempre fica se perguntando dessa forma. Aqui, então, nós temos o próprio Leatherface. O Leatherface aqui, ele é muito diferente do filme original de 74. O Leatherface aqui é mais um monstro mesmo, né, matador mesmo. Ele tem muita raiva. Ele tem um porte físico maior, ele é mais forte. Ele tem uma presença muito mais ameaçadora em relação ao filme de 74. Aqui não tem aquela mentalidade infantil, não. Aqui parece que realmente é um grande psicopata e etc, né? A personalidade dele não é muito bem desenvolvida em relação ao primeiro filme, nessas questões mais complexas. Mas aqui ele também extremamente ameaçador. Ele cumpre exatamente o que o personagem realmente promete, né? Mas aqui, o interessante é que a gente vê muito mais o modus operandi. Nós vemos muito mais os bastidores de como o Leatherface trabalha. Porque nós vemos ele fazendo mais as coisas na íntegra, né? E ali, então, ele simplesmente tem um porão cheio de coisas para ele poder trabalhar. Então, essa extensão também, né, da casa, mostrando mais os bastidores, as ferramentas, onde o Leatherface realmente trabalha, como ele faz as coisas, como ele pega os corpos e como ele vai tratar das pessoas. Aquela cena, simplesmente, em que ele arranca o rosto do Camper e acaba utilizando o rosto dele em cima da máscara, causando um grande terror na própria Erin, né? Que é a namorada dele. Você já vê, realmente, o grande ameaça que é. Você fica com muito mais medo. Você fica assim, meu Deus, o que eles vão fazer comigo se eu for pego por essa família Hewitt, né? Então, aqui, o filme de 2003, os vilões são muito mais ameaçadores, são muito mais complexos e você, realmente, tem um nível muito maior do perigo que te assola ao longo do filme, né? E aqui, você, realmente, precisa fazer coisas extraordinárias, medidas gráficas, para poder se salvar. Arrancar o braço do cara, porque, senão, você não vai sobreviver. Você tem que matar um, porque, também, você não vai sobreviver. Então, você tem um nível muito maior e, ali, as consequências para você sobreviver a isso tem que ser muito maior e muito mais gráfico do que no filme original de 74. Por conta dessas questões todas, eu coloco muito mais o filme de 2003 como os vilões, né? E, para mim, a caracterização do Leatherface de 2003 é muito mais interessante do que no filme original de 74. Claro, né? Nós falamos aqui das mocinhas, final girls, personagens, vilões, agora que chegou a hora de falar das mortes, né, galera? Porque é um filme slasher, temos que falar sobre as mortes, né? E aqui, então, o nosso quarto round são as mortes. Aqui no filme de 1974, temos uma coisa muito, mas muito interessante mesmo. Ausência de crelhas sonoras. Eu já até falei algumas vezes para vocês aqui no canal, galera, que a ausência de crelhas sonoras deixa a cena extremamente mais realista. Porque, querendo ou não, na vida real, quando nós estamos passando por uma situação de perigo, nós não temos uma musiquinha tocando o fundo para simplesmente a gente achar que aquilo é mentira. Não, não temos. E aqui, então, essa questão de não usar crelha sonora, você quebra justamente aquele espaço entre o fantasioso e o real. O que torna mais realista possível, mais visceral, mais brutal. E aquilo vai te atingindo de uma forma que você fala, caramba, isso realmente aconteceu. Tanto que, na época que esse filme foi lançado, muitos acreditaram que eles foram mortos de verdade, por quão o nível de realismo realmente o filme de 1974 criou-se. Aqui, então, são coisas extremamente inesperadas. Não temos jump scare, não temos antecipação. São simplesmente coisas extremamente abruptas que vão acontecendo ao longo do filme. E, claro, uma das melhores mortes até mesmo do cinema, de horror é aquela morte do Kirk, né? Que ele simplesmente anca na casa, tá tudo certo, você já espera que alguma coisa realmente possa acontecer. Mas, do nada, o Letterface aparece, simplesmente, vup, bate na cabeça dele, ele começa a ter vários espasmos ali no corpo, né? E o Letterface vai arrastando ele e, mais uma vez, bate na cabeça dele. Exatamente, meio que abatendo ele, né? que acontecem nesses abatedouros aí, né? E ali, então, há uma coisa simplesmente emblemática. E quando ele simplesmente vai lá e vump, fecha aquela porta, que é uma porta vermelha, que eu já falei pra vocês várias vezes o que o vermelho significa, né? E ali você fala, caramba, o que é que acabou de acontecer? As mortes são muito mais viscerais. Nós não vemos muita coisa, nós não temos muito gore nesse filme, mas, pela essa ausência de crilhe sonora, parece que causa um realismo, parece que aquilo realmente aconteceu, parece que aquilo realmente pode acontecer na vida real. Então, você não tem exatamente essa quebra entre o fantasioso e o real, o que torna uma coisa simplesmente fantástica, né? A ausência de crilhe sonora pode ser utilizada de uma forma sinceramente criativa pra causar mais realismo exatamente o que esse filme faz, né? E aquilo é muito mais impactante, muito mais chocante, e você fica a boca aberto vendo essas coisas acontecerem. No filme de 2003, é o mais, assim, digamos, cinematográfico, né? Nós temos mais crilhe sonora, nós temos mais a questão dos jump scares, algumas coisas da antecipação, né? Aqui, como eu falei pra vocês, né? O filme original de 74 é o inesperado. Aqui, no de 2003, é mais a antecipação. Você sabe que alguma coisa realmente vai acontecer, ter um pouco de suspense. Aqui, por exemplo, no de 2003, nós temos mais cenas de perseguição, no de 2003 também, nós nos importamos mais com os personagens, né? Então, a morte desses personagens fica muito mais, assim, impactante no sentido emocional que a gente acaba se importando com eles, mesmo sabendo que eles vão morrer, né? As mortes têm muito mais gore, também tem muito mais violência, né? Em relação a isso. Mas, em relação a utilizar essa metodologia sem som, que torna algo mais real, mais, assim, palpável, digamos assim, o filme de 1974 faz isso de maneira simplesmente magnífica, né? Às vezes, não precisa ir muito sangue. Simplesmente a imaginação, simplesmente você se sentir chocado com o que você está vendo. Então, por conta disso, por mais que o filme de 2003, as mortes sejam muito boas, tenham muito gore, sejam extremamente violentas, é muito difícil aqui, pra mim, decidir entre os dois. Mas, como eu acho que é muito mais visceral, muito mais brutal, algo mais realista, eu coloco as mortes, então, no filme de 1974, levou, então, esse round aqui. Então, no último round aqui, galera, então, nós temos a produção. Aqui, simplesmente, pode mudar tudo, né? Por mais que a produção desses filmes sejam completamente diferentes, é a mesma coisa da história. Os dois acabam cumprindo o que realmente querem prometer na audiência. Medo, macabro, sombrio, terror, suspense, etc, né? O filme original de 1974, então, eu acho até um pouco injusto meio que comparar os dois filmes, né? Mas o de 1974, ele é muito mais baixo orçamento, né? E você consegue ver, realmente, que o filme é baixo orçamento. E, além, então, o Tobe Rupro, né? O diretor do filme, ele tem que usar muito da criatividade pra passar exatamente o que ele quer nesse filme. Mas o que, pra mim, funciona muito nesse filme de 1974 é justamente o baixo orçamento. O baixo orçamento do filme é o ponto alto, né? A câmera, a granulação das cenas é o que faz o filme ser muito bom em relação a isso, né? Com a ausência da crinia sonora, com uma câmera, com um local escravamente escuro, com uma granulação, com esse aspecto de sujeio, com esse aspecto de macabro, assim, que esse filme craz, por conta dessa ausência de crinia sonora, por causar algo mais realista, é exatamente o que esse filme propõe. Ser uma coisa muito mais visceral, uma coisa muito mais brutal, uma coisa crua, uma coisa primitiva. E é exatamente isso que passa o filme em relação a esses aspectos todos. Toby Hooper sabia muito bem que o orçamento era pequeno, ele utilizou de formas mais criativas para passar o terror dele. O baixo orçamento combinou muito com o filme, com a atmosfera e com o aspecto do filme. Simplesmente combinou demais, né? E uma das coisas mais interessantes desse filme que eu gosto bastante é o sonho de shots. O Toby Hooper, quando tem aquela cena do jantar, e ali, né, a Sally está gritando a plena nos pulmões, você simplesmente vê os olhos dela, né, virando de um lado para o outro para mostrar realmente a histeria, a loucura. Agora, o filme de 2003, por exemplo, ele tem muito mais aspecto cinematográfico, né? Temos crença sonora, temos muitas coisas cinematográficas nesse filme, mas realmente não tinha o mérito, porque ele consegue passar o terror de formas distintas, né? E aqui, simplesmente, o Mark Snispel, ele já foi um diretor de vídeos musicais. E aqui, o visual do filme é simplesmente fantástico. A jogada de câmeras é simplesmente maravilhosa. Temos fotografias incríveis. Aquela cena em que o Letterface mata Pepper, que tem aqueles felcros de algodão, e ele se vira com o rosto do Camper, né? É simplesmente maravilhosa. A produção é muito boa, a direção de arte é muito boa, a fotografia, temos mais cenários, temos mais elementos nos cenários para a gente poder trabalhar, alguns easter eggs, algumas coisas bem interessantes que a gente consegue ver e tudo mais. A questão também, né, da película também, por mais que seja polida, seja o filme mais polido, aqui o filme também traz essa granulação, esse aspecto mais sujo, mais cru, igual ao filme original, então, se mantendo fiel à atmosfera e ao aspecto do filme original. Além disso, utilizar também cores de tons terrosos para exatamente causar essa sensação de campo aberto, de isolamento e também essa questão de sujeira, igual ao filme original também traz. Então, por mais que seja um filme mais cinematográfico, mais polido, com crilha sonora, você consegue ver que é um filme realmente mais roteirizadinho ali, né? Mas, por mais que ele craga algo realmente assim, os shots, as câmeras, a fotografia, as cores, a granulação, simplesmente são fantásticas também. A produção de 2003 é muito bem feita, você vê os detalhes, você vê realmente o carinho que eles quiserem utilizar nesse filme para poder emular ou espelhar um pouco do que o 74 criou. Então, é muito difícil simplesmente falar que um decremento do outro. Então, mais uma vez aqui, galera, em relação a esses aspectos todos, eu coloco justamente um empate nesses dois filmes, né, galera? Eita! Nossa, que foi difícil, viu? Nunca vi uma batalha dos remakes que os dois filmes simplesmente se batiam com força e um estava pau a pau em relação ao outro, né, galera? Realmente é muito assim, uau! Caramba! Foi difícil, foi difícil, mas o grande vencedor disso foi o remake de 2003. Mas é isso, eu quero muito saber a opinião de vocês, vocês concordam, discordam? Coloca aqui também, galera, nos comentários, cada round, qual filme ganharia, faz o seu próprio round aqui também, faz o seu próprio batalha aqui também, nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês e, claro, sempre com muito, muito respeito, né? Cada um tem seu gosto, cada um tem sua análise, tem sua crítica, cada um é atingido de formas diferentes, né, em âmbitos dos seus estados emocionais em relação aos filmes, enfim, cada um tem seus critérios, então vamos respeitar cada um aqui e vamos manter a paz e a tranquilidade que sempre mantemos aqui nessa comunidade aqui do canal, né, galera? Além disso, eu quero muito, mas muito que vocês comentem aqui também quais são as sugestões dos próximos, a batalha dos remakes que vocês querem ver aqui no canal. Lembrando, então, anotem na agendinha de vocês, 11 de julho, às 18 horas, é a sexta edição da batalha dos remakes. Então, dê sugestões aqui, então, galera, depois as sugestões podem virar alguma enquete e vocês decidirem. Porque aqui nesse quadro, galera, vocês que decidem o que vocês querem ver aqui nessa batalha dos remakes, né? Então, comentem aqui, dê suas sugestões, são sempre bem-vindas. Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa batalha dos remakes. Lembra de assistir as outras, né? Já tivemos Halloween, Se você for a Crise, Hora do Pesadelo e Evil Dead. Então, assistam as outras batalhas que também estão extremamente bem interessantes e dê um like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, é um canal de terror com muitos e muitos e muitos conteúdos de terror, galera, espero que vocês gostem bastante e também ativam o sininho para não perder em futuros conteúdos. Muito obrigada, galera, até os próximos vídeos e as próximas batalhas. E você, espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de terror quarta parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.